O GIMP, assim como outros editores de imagem, trabalha com o conceito de camada. Camadas são planos sobrepostos em um arquivo. Imagine que você está desenhando em folhas transparentes de papel, e que você organiza cada parte importante do seu desenho em folhas diferentes, uma sobre a outra. Esse é o conceito de camadas. O painel de camadas já vem aberto por padrão no GIMP, e se encontra no lado direito da tela. Além de organizar os desenhos em planos diferentes, as camadas também podem ter opacidade controlada, e aceitam uma série de efeitos na opção modo. No painel camadas, podemos controlar a visualização, a ligação com outras camadas, travar os pixels da camada, evitando assim seu preenchimento indevido, e travar o canal alfa, o que evita qualquer alteração na parte transparente da imagem. Na parte inferior do painel camadas, podemos criar uma nova camada, agrupar camadas, ordenar as camadas, duplicar, fixar a seleção flutuante e excluir camadas. Como exemplo, vamos criar várias camadas para mudar a cor de uma camiseta. A forma que vamos fazer isso é bem simples, e o objetivo não é trabalhar com manipulação de cores, canais e curvas, mas simplesmente mostrar como trabalhar com camadas. A imagem que vamos usar, no exemplo, vai estar disponível para download nos detalhes do vídeo. Já temos uma camada em nosso arquivo que representa a nossa imagem. Podemos mudar o nome da camada dando dois cliques sobre ela. Vamos mudar para background. Selecione apenas a camiseta e, após terminar, volte para a ferramenta mover. Tecle CTRL-C para copiar e CTRL-V para colar a seleção. Observe que, ao colar, uma camada de seleção flutuante surge. Vamos criar uma nova camada clicando no botão Criar nova camada para fixar a seleção flutuante. Ao fazer isso, perdemos a seleção. Tecle CTRL-C duas vezes para desfazer a ação. E vamos tentar de uma outra maneira. Como o que queremos é colar o conteúdo da seleção em uma nova camada e manter a seleção, podemos usar o recurso Colar em do Gimp. O procedimento é bem parecido. Tecle CTRL-C para copiar a seleção. Vá para o menu Editar e clique na opção Colar em. Uma camada flutuante é criada. Clique no botão Criar nova camada para fixar. E agora observe que a seleção é mantida. Vamos mudar a cor da camiseta da nova camada. No seletor de cores, clique na cor de primeiro plano e no diálogo Alterar cor de frente, escolha um tom de vermelho. A cor que eu escolhi tem a seguinte notação HTML. DB 0F 0F Para seguir o exemplo, você pode digitar esse valor e teclar Enter para confirmar. Clique em OK para confirmar a escolha da cor. Vamos usar a ferramenta Pincel para pintar toda a camiseta na nova camada. Para não se confundir com as camadas, clique no ícone de visualização da camada background para ocultá-la. Regule o tamanho do pincel utilizando a tecla Colchete fechando para aumentar ou Colchete abrindo para diminuir. Pinte toda a camiseta de vermelho. Não se preocupe com as outras áreas da imagem. Como existe a seleção, apenas a área selecionada será pintada. Mude o nome da camada para vermelho. O resultado é muito artificial, mas com o uso dos modos de camadas podemos melhorar a edição da imagem. O GIMP possui 21 modos de camadas. Os modos de camada misturam duas ou mais camadas para gerar uma nova visualização. Para o nosso exemplo, escolha o modo de camada Super Exposição. Observe que obtemos um resultado mais realista e agradável. Vamos alterar apenas um pouco a opacidade da camada para melhorar o resultado. Vamos criar uma camiseta azul. Para isso, clique no botão Duplicar Camadas no painel de camadas. Oculte a visualização da camada vermelho. Escolha um tom de azul no diálogo Alterar Cor de Frente. E pinche a camiseta. Teste outras cores e outros modos de camada para exercitar. Ok, é isso aí. Se você gostou, assina o canal para ficar sabendo dos novos vídeos. E segue a gente nas redes sociais. Até a próxima.